Bom dia, crianças! Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Você que já chegou aí, aproveita e já se inscreva no canal se você não é inscrito, né, Tessa? Fala para eles se inscreverem. Hoje a nossa aula é a aula... Qual filha que nós treinamos? Onze! Onze! Uau! Onze! E sabe sobre o que é a nossa aula hoje? Nossa revista é essa, ó. Vamos conhecer a família! Vamos falar sobre a família. A lição onze é sobre a família de Samuel! Samuel, filha! Você sabe quem foi Samuel? Isso, mostra para as crianças. Qual é a nossa revista? Isso! Na nossa aula hoje, a aula onze, nós vamos falar sobre Samuel! Samuel! Uau! Mas hoje é muito especial a nossa história. E nosso versículo de hoje está escrito lá no livro de Salmo. Livro de Salmo! Eu e a Tássia já lemos bastante Salmo, né, filha? Você que gosta de ler a Bíblia, assim como eu e a Tássia, aproveite e acompanhe a gente todos os dias, porque nós lemos a Bíblia e gravamos aí no canal, todos os dias. Vamos ver o que vai falar de Salmo hoje, para a gente vai saber o que vai ser a nossa história? Salmo cento e vinte e dois! O verso um faz um, filha. Um, um! Fala assim, ó. Fiquei alegre quando me disseram, vamos à casa de Deus, o Senhor. Uau! Nosso versículo, então, é vamos à casa de Deus, o Senhor. Olha só, crianças, essa é a atividade, olha só. Então, quando a gente vai na casa do Senhor, a gente fica feliz! Uhul! É bom demais ir na casa do Senhor. Vamos falar, filha? A Tássia fica feliz quando vai à casa do Senhor. E você? Comenta aí, você fica feliz quando você vai na casa de Deus? Você sabe onde é a casa de Deus? A casa de Deus é a igreja! Como que é a casa de Deus? A igreja! A igreja é a casa do Senhor. Vai, filha? E igreja? Uau! E a nossa história de hoje está lá no livro de 1 Samuel, do capítulo 1, dos versos 1 ao 28. É bem longo, mas estude aí com o seu papai e com a sua mamãe e para eles te contarem que é essa história linda. A história de hoje é sobre o menino Samuel. Samuel, lembra que nós já falamos de Samuel. Samuel, ele, a mamãe dele não podia ter filhos e ela queria muito ter filhos. Ela orou o papai do céu e o papai do céu concedeu a ela um filho. E ela fez uma promessa para o papai do céu, Tássia, que se ela tivesse um bebê, ela ia levar essa criança, quando fosse o tempo certo, para a casa de Deus, para essa criança morar na casa de Deus. E esse aqui é o menino Samuel, bebezinho. Mostra para as criancelhas. Isso! Muito linda! Então, Samuel era bem bebezinho, mas quando chegou o tempo certo, ele cresceu um pouco mais. A mamãe Ana foi honrar a sua promessa. Sabia que quando a gente faz uma promessa para o papai do céu, a gente tem que cumprir? E olha, filha, Samuel. Então, Samuel cresceu e foi morar na casa do papai do céu. E lá ele adorava o papai do céu, cuidava das coisas do papai do céu, ajudava o sacerdote Eli lá na igreja. E Samuel era muito feliz, né filha? Mostra para vocês. Samuel era muito feliz porque ele morava na casa do papai do céu. Então, quando chegou o tempo certo, olha filha, esse é grandão. A mamãe, a mamãe Ana e o papai do cana foram levar Samuel lá no templo, olha, para ficar lá com Eli. E Samuel ficou feliz. Samuel aprendeu muitas coisas boas sobre o papai do céu e foi um grande profeta de Deus. Mostra filha, mostra, mostra. Mostra para as crianças. Mostra para as crianças, Laura. Isso! Muito bem! Essa é a história de hoje, crianças. Então, quando a gente vai na casa do pai do céu, que é a igreja, nós ficamos muito felizes. A gente vai com o papai, com a mamãe. Às vezes, a gente vai com a vovó, com a vovó, com as tias, com alguma pessoa, né? A gente vai na casa do Senhor. Porque vocês são pequenininhos. Precisa que o papai ou a mamãe ou alguém leve vocês à casa do Senhor. Assim como foi com o Samuel, né? Isso! Que legal, gente! É muito bom ir na casa de Deus, né, filha? Você vai na escola bíblica dominical? A Tátia vai e ela gosta ir na casa de Deus, né, filha? Vamos louvar, filha? Vamos louvar um hino sobre isso? Vamos, vamos! Ó, a Tátia tem um vidro de sementes, de frutas que ela já comeu. Você tem também? Vamos lá cantar? Fico feliz em vir em tua casa, erguei minha voz e adorar. Fico feliz em ir em tua casa, erguei minhas mãos e adorar. Isso, filha! Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor pra sempre. Viu? Quando a gente vai na casa do Senhor, a gente fica feliz pra sempre. Uau! E a gente sempre tem que adorar o nosso Deus. Uhul! Que louvor lindo, né, Tátia? Tátia tem a glória de louvar ao Senhor. Agora vamos orar agradecendo ao Papai do Céu, porque ele é bom demais. Porque o Papai do Céu ama que a gente vá na casa dele com uma alegria. Não é legal que o Papai do Céu não fica alegre? Quando nós vamos na casa dele triste, chateado, e quando a gente não vai, ele também fica muito... E aí, crianças, como ouviu a mamãe Ana, ele também ouve a sua oração. Ouve todos os seus pedidos e ele responde no tempo certo. É isso, né, filha? É isso, crianças, vamos orar então. Olha, olha com a gente. Papai do Céu, muito obrigada, porque o Senhor criou um lugar para eu ir pra te adorar. Eu sei que eu posso te adorar aonde eu estiver, mas é muito importante que eu vou até a igreja, a tua casa, para louvar e engrandecer o teu nome. Obrigada, Senhor, pela vida do meu papai e da minha mamãe. Senhor, eu continuo os abençoando para que eles possam continuar me ensinando o seu caminho e me levando para a tua casa. Em nome de Jesus, amém! Essa é a aula de hoje, crianças. Você gostou? Ah, antes de a gente ir para a atividade que nós preparamos, aproveita, se inscreva, se você não se inscreveu ainda. Compartilhe essa aula para outras crianças também saber como é bom ir na casa do Senhor, para elas ficarem felizes quando for na casa do Senhor. E curte a nossa aula. Vamos para a atividade. Filha, olha só! Um presente! Olha, gente! Um presente para a Tássia! Uau! Olha, filha! Vamos abrir o presente? Vamos abrir o presente! Filha, o que tem dentro do seu presente? Vamos ver, vamos ver, vamos ver! Ué, ué, só tem um saco? Ué, vamos ver, filha! Procura o presente! Procura! Procura! Ah, olha o presente! Viu, crianças? Assim como a Tássia ficou feliz em ganhar um presente. Algo que ela gosta, ela gosta muito de maçã. Você também gosta? Comenta aí se você gosta. O Papai do Céu fica muito feliz quando a gente vai na casa dele, porque ele gosta muito da nossa presença. É isso, crianças! Nós te aguardamos aqui para a próxima aula. Um beijo! Manda beijo, filha! Dá tchau! Tchau, pessoal! Manda beijo! Tchau! Tchau!